Não, mana! Não faça isso! Quer dizer, o filhote tá decorado! Esquece o que é um vampiro! Vamos lá! O filhote é inocente! Quem é um bom menino? Ele me mordeu! Ah, não! O que vai acontecer? Meu cachorro! Você não me viu! Entendeu? Ela é uma vampira! Isso é loucura! O vampiro a mordeu! Não vou tirar os olhos dela! Trancando o armário! Água! Nós te avisamos! Mana, estou bem? Sim, não mudou! Eu tenho que ter certeza! Onde está meu reflexo? E se eu usar um telefone? Ah, não! Mana! Eu me transformei em você! Você tá usando a câmera errada! Confira o reflexo em uma colher de prata! Você tem razão! Continua igual! Ah, não! Você tá toda pálida! Eu tenho uma ideia! Fogo! Precisamos de um portal para uma loja de maquiagem! O portal está aberto! Basta pegar pó facial, rímel, sombra... Você precisa de uma bolsa? Sim, obrigada! Adicione iluminador e blush também! Obrigada por comprar conosco! Quem vai pagar? Opa! Terra! É claro! Aqui! Aqui vai, mana! Sense! Vamos fazer sua maquiagem! Vou passar iluminador! Adicionando blush aqui! Feito! Então, como ficou? Legal? É... Ah, não! É pior do que eu pensava! O pulso acabou! Isso é ruim! Alguém está se aproximando! Como pegar vampiros, seu tio? Um mostre de alho? Uma estaca de madeira? Onde está a água? Não posso me esconder aqui! Aqui também não! Ainda não é bom! Irmãs, me escondam! Eu tenho uma ideia! Meninas, oi! Com o que vocês estão ocupadas? Ah, como isso é fofo! Ok! Vou deixar vocês com isso! Ah, não! Estamos atratados para o teste! Fogo! Você tem que salvar o dia! Você vai conseguir o que deseja! Vamos lá! Nós conseguimos! Eba! O quê? Ei! Opa! As presas apareceram! Quais são as chances de ninguém ter visto isso? Você é uma vampira, certo? Não! Como assim? Ah! Chega de brincadeiras! Aqui! Toma isso! Ah, eu sabia! Não faça isso! Apenas roube seu diário! Peguei! Entrando! Colin está apaixonado por uma vampira! Chocante! Devolva! Esse é meu diário! Pode ser! Tchau! O quê? Colin! Pare de brincar! Sinto muito, professor! Vá pra aula! O tema da aula de hoje é a identificação vampirística! Ah, cara! Isso é emocionante! Acabou! Vamos começar pelo cabelo! É basicamente assim! Esse é o estilo deles! Que desastre! Seu esconderijo favorito é embaixo da mesa! Suma muito parecido comigo! Você é uma vampira! Tenho que salvar minha irmã! O quê? Portal! Uau! Professor! Me bota pra baixo! O que você tá olhando? Licença! Eu tenho uma ideia! Ela é uma vampira, sem dúvida! Meu quadro de investigação! Ela vai no meio! Onde está minha mala? Hora de trocar o cadeado! Você não pode pegar um vampiro com uma ratoeira! E um bastão? Talvez da próxima vez! Nunchucks? Não! Cedo demais! Disfarce! É claro! Shhh! O que faremos a seguir? É a mamãe! Me esconda! Eu sei o que fazer! Ivy vai te ajudar! Opa! Oi, crianças! Onde está sua irmã? Almoçando! No chuveiro! Ela estava no chuveiro e agora está almoçando! Isso é maravilhoso! Eu amo vocês! Divirtam-se! Ufa! Meninas, eu devo uma a vocês! Nossa! Me pediram pra sair em um encontro! Quem é ele? Não vai! Ele é suspeito! Parem com isso! Sinto que ele é meu destino! Isso é amor! Wanda, pare com isso! Você não pode ir! Não vamos deixá-la ir! Não, não! Sabe o quê? Vocês não podem me parar! Ela fugiu! Vá buscá-la! O que vem a seguir? Eu tenho um plano! Um esconderijo! Você é um estraga-prazeres! Olha quem está falando! Você é sem coração! E você é egoísta! Já me cansei! Espera! Sente-se! É tão bonito! Você é linda! Mesa errada! Eles já estão aqui! Bela barba! Uau! Eles estão de mãos dadas! Ivy, não me decepcione! Vou tirar essa barba dele! Sua barba! Acontece! Vamos lá! Não funciona! Não importa! Eu tenho uma ideia melhor! Vamos esquentar as coisas! Opa! É você! Você vai se arrepender! Eu tenho que ir! Fico feliz que vocês estejam vendo! O mínimo que poderíamos fazer! Oi, mãe! Oi, meninas! Só preciso da sua ajuda! Tchau! Eu não posso fazer isso sem você! A torta de alho não é um trabalho fácil! Descasque o alho, por favor! Eu não tenho faca! Desleixada! Aqui está uma faca! Prata pura! Pelo amor de Deus! Elas nunca estão lá quando você precisa delas! Qual é a saída? A água certamente vai ficar suspeita! Tive que cheirar alho e segurar uma faca de prata! Ah! Um convite para uma festa secreta de vampiros! O quê? Ah, não! Ah, sim! Você não vai lá! Está voando! O morcego é rápido demais! Primeiro precisamos de um portal para uma loja de carnaval! Feito! Aqui estão as capas de vampiro! E as presas! Peguei! Para pra festa! São vampiros de verdade? Você não quer beber isso? Ei, irmãs! Esse é o planejador da festa! E essas são minhas irmãs! Muito prazer! Quer fazer uma sessão de fotos? Olha a câmera! As fotos estão incríveis! Obrigada! Sorria! Nossa, a cor é tão rica! Você é a próxima! Ali! Legal! Fique tranquila! Você já tomou nossas bebidas? Você vem comigo! Bem-vinda! O que você quer? Me morda e me transforme num vampiro! Não! Qual é o grande problema? Vá em frente! Bem, tudo bem! Eu vou fazer isso! O quê? Um cachorro? Anda! Você tem que ver isso! Fogo vai aqui! A terra vai lá! Eu planejei tudo! Ei! Onde vocês estão indo? Ah, cara! Ninguém se importa com meu projeto! Vamos limpar! Essa cama deveria ser movida! Espere! Eu consigo! Ok! Videiras, vamos! Ótimo! Vou começar a lavar o chão! Vamos ver esse estante com vento forte! Ou não! Baseado no projeto, isso deve ser... Esqueça o projeto! Improvise! A cama vai ficar aqui! Mas precisamos construir! Eu vou fazer isso! Peguei! Fogo, apresse-se! A caminho! Ah, não! Não vai caber! Vai caber! O que é isso? O que é isso? Vou soldar as peças! Um segundo! Uma centelha fará o truque com certeza! Pode ir lá! Pronto! Ufa! Pronto! Está bem feito! Bom trabalho! Está quente! Eu vou te assoprar! Obrigada! Encontrei madeiras! O que agora? Vamos plantá-las em vasos! Adicionar terra! E cultivar um canteiro de madeira! Criação! Funcionou! Aquilo era um pê cegueiro? Vou pintar de novo! Eu quero que minha cama seja da cor de um rio! Ou um lago! Encontrei o tom perfeito de verde! Conseguimos! Falta alguma coisa! Uma cortina! A magia do ar vai me ajudar com a iluminação! Olá, nuvens! Eu só preciso de uma lua e estrelas! Eu quero isso também! Já sei! Uma cortina azul celeste! Com um arco-íris! Perfeito! Uau! O que eu devo fazer? Já sei! Vou plantar grama e decorar minha cama com ela! Perfeito! Eu preciso de mais luz! Eu vou plantar isso na escada! Continue crescendo, pequena! Pronto! A árvore ficará no meio! Ah, cara! Ninguém gosta do meu projeto! E minha cama não está pronta! Estou furiosa! Uau! Isso é muito bom! Vamos nos esconder! Desculpe! Mas pelo menos minha cama está feita! Eu preciso de mais fogo! Mesmo que seja EVA! Vou cortar chamas e fazer uma moldura para o meu espelho! Uau! Vou pendurar aqui! Eu quase esqueci! Uma sequência de luzes ardentes! Isso é lindo! Também quero mudar minha cama! Vou procurar na bolsa! Argila e penas! Perfeito! Farei um pássaro de argila... E acrescentarei penas para serem asas e caudas! O vento está sempre comigo! Esse toque é tão pesado! Ufa! Apenas espere! Pronto! O relógio de madeira perfeito! Você pode ficar aqui! Estou com fome! E ainda não é hora do almoço! Vou ter que acelerar o relógio! É hora de comer! Hum! Delicioso! Todas estão ocupadas! Eu não posso nem descer! Precisa de ajuda? Já sei! Esse escorrega vai te ajudar! Vamos apenas ter certeza de que é seguro! Obrigada, mana! Uhul! Um verdadeiro toboágua! Você pode inflar essa piscina para mim? Claro! Mas você tem que ajudar! Estou bombeando! Está funcionando! Você encheu! Obrigada! De nada! Ufa! A piscina vai ficar aqui! Mas como eu entro nela? Ah! Me ajuda de novo! Por favor! Você pode me dar um impulso? O que? Ok! Vou ir! Isso! Vou pendurar uma guirlanda de água viva na minha piscina! Tenho outra ideia! Vou medir o comprimento, a largura e a altura! E encontrei um barbante e uma tábua! Vou juntá-los! Aperte bem! E do outro lado! Agora temos um balanço! Isso é ótimo! Perfeito! Eu farei um sinal do meu elemento! E decorarei a árvore! Vou adicionar meu próprio símbolo! Ótima ideia! Aqui está o meu! E eu vou adicionar o meu também! Agora estamos todas juntas! Essa maçã é tão suculenta! Estamos com fome! Vocês querem uma maçã? Esperem! Eu vou enterrar ela e usar meus poderes mágicos! Isso é tão legal! Uau! Agora posso colher suas maçãs! Aproveitem! Delicioso! E se eu plantar um telefone? Vai crescer uma árvore de telefone! Eu me pergunto quanto tempo vai demorar pra crescer! Está demorando muito! Isso é inútil! Desisto! Fogo! Você realmente tentou cultivar uma árvore de telefones? Você é louca! Pelo menos eu tentei alguma coisa! Vamos começar nosso filme! Precisamos de pipoca! Passe para fogo! Obrigada! O que ela está fazendo? O que vocês estão olhando? Prepare a pipoca! Por que vocês não disseram louco? Uau! Está chovendo pipoca! Aproveitem! Esse filme ficou muito melhor! Tem alguém em casa? Oi! Como estão? Ah! O que você quer? Gostei do que vocês fizeram com o quarto! Olha! Uau! Isso é incrível! Eu nunca vi nada parecido! Eu compro por 10 dólares! Sim! Não! E agora? Aceita! Não! Eu pago qualquer coisa! Não! Esse quarto não tem preço! E não está à venda! Talvez devêssemos vender? Nem pense nisso! Não! Nosso quarto é o melhor do mundo! É hora do banho! Devagar! Eu vou primeiro! Água? Desculpe! Mas eu vou ser a primeira! Eu estava aqui antes de vocês! Sou eu que vou ao banheiro! Estou prestes a enlouquecer! Opa! Onde estamos? Uau! Eu só queria tomar banho! Ah! O que está acontecendo? Isso é um vulcão? Bom trabalho, fogo! Esse é o meu banho de lava vulcânica! Tire as mãos! Você pode se queimar! Preciso inventar algo especial pra mim também! Por exemplo... Uma banheira de nuvem! Parece legal! Ah! Sua banheira é incrível! Também precisamos de nossas próprias banheiras de elementos! Essas pedras vão enfeitar minha banheira! Por que elas são tão pesadas? E se eu usar magia de fogo? Um... Dois... Três! Quanto mais pedras, melhor! E pequenas chamas! Eu posso fazer uma chama mesmo em um coração de pedra! Agora estou bem pra tomar banho! Ainda tem fogo! Mãos à obra, querida! Ah, sim! Maravilhoso! A toalha pode ficar ali! Nossa! Isso é ainda melhor! Uma selfie para relembrar esse momento! Minha banheira será aqui! Poder do elemento? Me ajuda! Uau! Tão adorável! Tem que fazer um buraco pra água! Você pode querer pegar um machado! Uau! Funcionou! Toca aqui! É a minha vez agora! Poder da Terra! Ao resgate! Não funcionou! Mais uma vez! A Terra é hilária! Banheira! Apareça! Oh, coitada! Ela está dando o seu melhor! Esse lugar é bom! Sabe, eu gosto da minha banheira! É aqui que vai ficar o gramado! Vou cobrir tudo com grama! Pronto! Em seguida, vou cavar uma banheira sozinha! O que ela está fazendo? Plantando uma semente! Água você pode ajudar? Ok! Obrigada! Ah, sim! Funcionou! Minha banheira está pronta! Uau! Tão adorável! Tão adorável! Minhas flores favoritas! Vou transformá-las em sabonete perfumado! Hum! Tem um cheiro divino! O quê? Isso é muita espuma! Eu preciso de um sabonete assim! Vou levar esse buquê! Eu também quero! Lindas flores! Eu também! Obrigada! Bem, vou tentar! Oh! Não sobrou nada! Vou fazer! O quê? Um pedaço de plástico? Eca! Amadores! É assim que as profissionais fazem! Ops! O que foi isso? Ah! Pare! O vaso estava assim! Onde estão minhas flores? Não sei! Gente! Quem pegou minhas flores? Comentem abaixo! Piu! 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 Na mosca! Assim os lindos fabulosos crescem na minha banheira! Vamos assustá-la! Piu! Uau! Como você fez isso? Tire as mãos! É frágil! Finalmente posso tomar um banho! Nuvem, pode me ajudar! Obrigada! Ai! Oh! Estamos prestes a nos divertir! Ah! Você esqueceu seu shampoo! Tem razão! Tem razão! Ok! Obrigada! O quê? Pronto! A chuva se foi! E a nuvem de chuva está clara agora! Estou atrasada! Não deu certo! Peixe, nade até aqui! Sim! Ele me ouviu! Ei! Vamos brincar! Eu também quero um peixe de estimação! Vou pescar! Vem até mim, peixe! A área é tão ruim na pesca! O quê? Um sapato velho? Você não vai levar meu peixe embora? Isso não é engraçado! Com o que a terra está ocupada? Quando você terminar seu banho, você tem que se secar! E ah! Essa toalha é super macia! Eu também tenho uma toalha! Não mais! Como vou ficar seca agora? Já sei! Eu tenho um secador de cabelo! Uau! Está ainda mais fofa agora! Tão fofa! As flores estão por toda parte! Vou colocar flores em todas as paredes! O banheiro está muito glamuroso! Também não pode me machucar! Começando pelos cílios! Não! É insuportável! Preciso de um espelho agora! Pronto! Agora posso me maquiar! Abre espaço! Preciso retocar minha maquiagem também! Esse espelho é meu! Me deixe ir! E eu? O que foi isso? Você parece louca! Gente, qual de nós tem uma maquiagem mais bonita? Comente abaixo! A toalha está encharcada! Uau! O que a Ar tá fazendo? Você poderia me ajudar a secar minha toalha também? Claro! Sem problemas! Mas... Você é tão gentil! Obrigada! O problema é que não temos onde colocar as toalhas! Eu tenho uma ideia! Um cabide para todos os elementos! Também há espaço para um secador de cabelo de fogo! Ter sua própria banheira é incrível! A primeira e única! Vocês ainda estão aqui? Saiam do banheiro! Tem uma fila! Opa! Tudo bem! Vamos embora! Encontrei um mapa! Vá em frente! Vá em frente!